Rapaziada, mais um videozinho aí, ó Tem muito buraco aqui nessa estrada ainda Ainda tem uns gatinhos aqui ainda Fazendeiro que vendeu, deve estar muito rico esse cara Quantos milhões esse cara não pegou desse lugar aqui que vai ser extraído esse minério e esse ouro Tem muita mina de ouro lá em cima também clandestina, rapaziada Aqui, ó, já tem uns alojamentozinhos ali, entendeu? Máquinas chegando toda hora aqui Eu fiquei sabendo, segundo informação, que essa empresa que vai extrair esse minério aí vai ser o britador O britadorzão aí Eu fiquei sabendo que essa empresa, ela vai vender o minério dela pra Vale E a Vale repassa pra China, pro exterior É isso aí, tropa, que eles trazem Esperar assim que tá até bom esse trecho Porque os caminhões tão passando com material, que eles tão extraindo material já Recapamento, né? Tem muito material já Máquina tá ali trabalhando E vou subir a serra já, já, tropa E é isso aí, é nóis Tá aliás! Tchau E aí Obrigado.